Um vazio imenso dentro de mim Lembro da sua voz Dizendo assim Vai ficar tudo bem Mas não posso te ver aqui Meus melhores momentos Tem teu nome e sobrenome Até hoje te procuro Mas você some Eu não sei onde errei Mas perdi você Eu só precisava de um olhar Uma palavra Amor e sem adeus Segura a sua mão Como a primeira vez Outra vez Já tentei te esquecer Mas viver sem você Se tornou impossível Eu ainda te amo Te quero e te chamo Como a primeira vez Outra vez Um vazio imenso dentro de mim Lembro da sua voz Lembro da sua voz Dizendo assim Vai ficar tudo bem Mas não posso te ver aqui Meus melhores momentos Tem teu nome e sobrenome Até hoje te procuro Mas você some Eu não sei onde errei Mas perdi você Eu só precisava de um olhar Uma palavra Uma palavra Um hoje sem adeus Segura a sua mão Como a primeira vez Outra vez Já tentei te esquecer Mas viver sem você Se tornou impossível Eu ainda te amo Te quero e te chamo Eu só precisava de um olhar Uma palavra Amor e sem adeus Segura a sua mão Como a primeira vez Outra vez Já tentei te esquecer Mas viver sem você É impossível Eu ainda te amo Te quero e te chamo Como a primeira vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Obrigado.